Ontem o relator da reforma tributária, o Eduardo Braga, se encontrou com o ministro da Economia, Fernando Haddad. Matheus, coloca aí o Galo Andrade. Durante o encontro, Braga afirmou que o fundo de desenvolvimento regional será de 60 bilhões, mantendo as mudanças feitas pelo Senado. O problema é que, segundo especialistas, esse tipo de excepcionalidade pode impactar no valor da alíquota do IVA. A alíquota geral, segundo alguns estudos, pode chegar a 27,5%, o que no geral pode ser um dos IVAs mais altos do mundo. Matheus, temos aquele áudio do Fernando Haddad? Você falou que eu não quero dar uma entrevista para você, daí há menos de 24 horas você já postou que eu não quis falar com você? Eu não postei nada, né? Rapaz, eu estou falando com você todo dia. Mas quando é que eu postei alguma coisa, você não postei nada? Não, eu não quis falar com o jornalista, eu falei com vocês ontem às 14 horas da tarde, eu falei para vocês que quando eu tiver novidade, eu falo com vocês. Tá bom. Nunca me... Eu postei isso, não postei nada. Indisposto. Agora, sabe, Matheus, eu não quis falar com o jornalista quando eu cheguei na fazenda. Eu falei com você. Então, você vai falar com a gente agora? Eu falei ontem às 14 horas da tarde. Se você quiser, eu falo todo dia com você. Só me reservo o direito de falar na hora que eu puder. Eu tinha que preparar um despacho com o presidente da República. Ontem, 14 horas da tarde, eu falei com você. Para que, Saga? Muita agressividade, assim, desnecessariamente. Saio por aqui, entro por aqui, nunca fui agressivo por ninguém. Eu não estou sendo agressivo por você. Estou sendo sempre educado. Por que eu não estou falando com vocês? Eu falei ontem às 14 horas. E ontem eu falei sobre a situação. Assim que eu tiver novidade, eu reporto. Ontem eu passei três horas discutindo reforma tributária. Hoje eu estou preparando um despacho com o presidente sobre infraestrutura. E vou falar com vocês. Então, isso é uma meta fiscal, ministro. Com educação. Vale o que eu falei ontem. Vale o que eu falei ontem. Pode mudar a meta fiscal ou não pode? Vale o que eu falei ontem. Obrigado. Galo Andrade está zangado, Rodrigo Oliveira? Está muito. Está galo de briga. Mas está para entender, né? Depois eu vou falar da reforma tributária também, mas eu quero ficar nesse áudio aí, porque esse áudio é muito sintomático. É a terceira vez, na verdade, que o Haddad perde a compostura, digamos assim, ou perde a paciência com os jornalistas. É aquela coisa, né? Você acaba atirando no mensageiro, né? O coitado do jornalista está lá fazendo o trabalho dele. O trabalho dele é inquirir. Fazer as perguntas que ele tem que fazer à autoridade, ao representante do governo, ao representante da pasta. Nesse caso, pelo menos por enquanto, é o nosso querido ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ele perdeu a compostura lá na segunda-feira, quando pressionaram ele sobre a meta fiscal. Ele disse, não, mas a repórter foi muito incisiva, foi muito agressiva, e agora dizendo também que esse repórter aí teria sido agressivo, porque falou que o Haddad não queria falar, e o Haddad fala toda vez isso, é real, ele fala mesmo, toda vez ele entra e sai pela entrada principal ali do Ministério da Fazenda, ele poderia evitar isso, é verdade, ele também tem razão sobre isso, mas está errado na forma, né? Está errado no jeito de fazer isso. Vamos lembrar lá em março, em março, se não me falha a memória, mas no comecinho do ano tinha aquela história sobre moeda comum, moeda única, e o repórter se confundiu, e ele mandou o repórter estudar, na segunda ele mandou a repórter fazer o seu trabalho, e agora ele disse que há muita agressividade sendo agressivo, né? E o repórter pergunta de novo sobre a meta, ele diz, não, vale o que eu falei ontem, vale o que eu falei ontem, mas eu entendo. Eu acho que o sentimento que está hoje, o ministro está fazendo, é aquele de, né, estou aqui como um poste desligado agora, porque ninguém me ouve, ninguém me quer, e o governo, e o presidente Lula, que é o chefe, sempre que pode, fala alguma coisa que vai diminuindo ainda mais o nosso querido Fernando Haddad. Vocês lembram que tinha uma ministra, eu acho que ela ainda está lá, né, Wilson, você que é um cara que acompanha mais, é aquela Simone Tebet, ainda é ministra ou não? Olha, teoricamente, né, até eu sempre falo da seguinte premissa, enquanto o ato de exoneração não foi publicado no Diário Oficial, a pessoa ainda continua com o cargo. Mas você me falou uma coisa importante, Rodrigo, desculpa só fazer um adendo, eu lembro que em, há poucos meses, não vou falar anos não, há poucos meses, quando uma autoridade pública tinha esse tipo de reação com o repórter, você via na internet, nota da Brage, revolta coletiva, de coleguinha, ah, a gente precisa combater, fulano de tal é autoritário, fulano de tal é antidemocrático, fulano de tal é grosso com repórter, vamos denunciar fulano de tal aos organismos internacionais de proteção do direito dos jornalistas, porque ele está impedindo o repórter de fazer o seu trabalho, fulano de tal está dificultando a liberdade de imprensa. depois desse áudio aí, eu confesso que eu vi um silêncio ensurdecedor dos colegas da imprensa. Exatamente. Não sei por que que acontece, parafraseando o nosso grande Filipe Moro Brasil, eu não sei o motivo desse duplo para Adão, a ironia, nessa minha aspas. Rodrigo, por favor. Mas, assim, eu acho que eu consigo entender o sentimento de desautorização, esse sentimento de inutilidade. Eu acho que o Haddad, eu até consegui uma imagem que eu acho que reforça bem esse feeling. O Matheus, se eu puder colocar na tela aí agora para a gente, qual é o sentimento do Haddad, eu acho que está explicado nessa imagem aí. Ele está aparecendo, é isso aí, salva a vida de piscina em Olimpíadas. O que você está fazendo ali? Você fica com essa cara aí, essa chateação, porque, no fim das contas, não há nada que você possa fazer. Não há trabalho para você. Acabaram com o seu trabalho. Então, você continua com aquela poupa e circunstância de ministro, mas é um ministro tipo rainha da Inglaterra ou coisa pior. Até rainha da Inglaterra tinha mais a fazeres. Então, ficou nesse sentimento aí do Haddad. É entendível ele estar chateado, revoltado, foi desautorizado publicamente. Tem sido, né? O Lula repetiu hoje que, ah, para a equipe econômica, dinheiro bom é dinheiro guardado no Tesouro, mas para o executivo, para o Planalto aqui, para a presidência e para o vice-presidente, bom é que vocês gastem dinheiro mesmo. Quer dizer, não só desautoriza, como espizinha, né? E é esse. Inclusive, a gente fala sobre isso, eu e o Wilson, na matéria de capa da Cruzuel dessa semana. Não é isso, Wilson? É isso, Rodrigo. Mas eu vou deixar a capa da Cruzuel para um pouquinho mais para frente, porque eu ainda quero te explorar um pouco nos temas econômicos. Hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Olha a maldade. Rodrigo Oliveira trabalhou para caramba essa semana e o apresentador aqui, o que é que ele faz? Suga mais o camaradinha, né? Quer dizer, solidariedade zero. Mas deixa eu só falar, então, aproveitar aqui da reforma tributária que eu falei que ia falar, já estava me esquecendo. Sobre a reforma tributária, o que acontece é que o relatório deve ser votado na CCJ do Senado na semana que vem e deve conter alguns ajustes que vão colocar alguns setores, alguns contribuintes com uma alíquota diferenciada. Isso é aquilo que a gente já tem falado há bastante tempo, né? Quando tem meia entrada, alguém está pagando o dobro, porque o custo é o mesmo. Então, se alguém está pagando metade, alguém está pagando o dobro que vai compensar. E é isso. Quanto mais você vai colocando setores com benefício na reforma tributária, o IVA, o imposto único, vai subir a alíquota. O Haddad falou que sobe 0,5 ponto percentual. A imprensa, em geral, já assumiu que é daqueles 27 que ele tinha falado para 27,5. Mas a verdade é que ninguém, ninguém sabe qual vai ser a alíquota do IVA neste momento. Então, aguardem, porque ainda tem muita coisa para passar por baixo dessa ponte. E é apenas o começo do andar da carruagem e passar pela CCJ já com alterações, aí volta para a Câmara, fica cada vez, a gente já falou sobre isso, cada vez mais difícil que essa reforma tributária saia ainda este ano, embora o governo continue sonhando e fazendo alguns sonharem. e aí e aí